É, o trabalhador, ó Trabalhador do Brasil, viu? Qualquer coletor de material reciclado Até aqui no Peri mesmo Que faz muito mais Pela preservação do meio ambiente Do que qualquer ministro Inclusive o atual, Sr. Ricardo Salles Olha aí o trabalhador, ó Deixa o trabalhador do Brasileiro Olha aí, olha aí O ingrediente